Saudações a todos, todas e todes. É um imenso prazer estar aqui com vocês no seminário, no sétimo seminário de integração, ensino, pesquisa e extensão, CIEP, CEPENS, UFRB, com o tema Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação. Re-invenções para novos tempos. Eu sou Cris Souza, sou vocalista da Balada Clã e vou fazer uma canção pra vocês que tem tudo a ver com esse momento. Anunciação. Vamos lá! A bruma leve das faixões que vem de tempo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento No teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol voarando nossas roupas no baral Na bruma leve das faixões que tem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol voarando nossas roupas no baral Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo se soa no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Que tu vir, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem Tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Piora, pra todo mundo a vida é difícil Todos fazem seu sacrifício pra melhorar Melhorar, lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu Para inspirar os teus desejos Pra fazer você encher o peito e cantar Quando você pensa que tá tudo errado e negativo E que ainda vai piorar Piorar, pra todo mundo a vida é difícil Todos fazem seu sacrifício pra melhorar Melhorar, lá vem o sol Lá vem o sol, lá vem o sol Para derreter as nuvens negras Para iluminar o fim do túnel E a luz do céu Para inspirar os teus desejos Pra fazer você encher o peito e cantar Wow, 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 wow Olha como a chuva cai e molha a folha aqui na telha Faz o som assim, um barulhinho bom Faz o som assim, um barulhinho bom Água nova, vida veio ver de boa, passarinho No teu canto canta, cantiga, cantiga No teu canto canta, cantiga, cantiga Lá daê, 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 lá daê Olha como a chuva cai e molha a folha aqui na telha Faz o som assim, um barulhinho bom Faz o som assim, um barulhinho bom Água nova, vida veio ver de boa, passarinho No teu canto canta, cantiga, cantiga No teu canto canta, cantiga, cantiga Lá daê, 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 lá da Obrigado.